Bom dia pessoal, estou filmando aqui uma plantinha, essa aqui é mais rocheada, olha ela aqui, está vendo? Olha ela, tem bastante aqui, olha isso, está vendo? Olha a sombra na frente, olha se dá para gravar melhor, olha isso, parece uma Tradescantia, acho que é esse nome, é muito difícil esses nomes científicos, mas a gente tenta falar, olha isso. E assim vamos terminando esse vídeo, essa Tradescantia roxa aqui. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali.